Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 Aqui no canal galera, com a nossa CLS 55 AMG de fundo, velho Que eu achei que vocês não iriam gostar dela e galera, vocês gostaram muito desse carro nessa cor Com essa roda, vamos falar a verdade galera, o carro ficou um tapa na cara Pode falar velho, ficou lindo demais, ficou espetaculoso, eu também curti Mas mano, hoje nós vamos finalizar aqui o Club Race de Luxury Sedans E mano, vamos comprar um carro classe C galera, para finalizar aqui o Club Race Eu sou louco? Talvez, tá? Mas eu sei que vocês iriam gostar de eu fazer uma palhaçada dessa Então eu vou fazer, temos aqui o ASC 430, um carro completamente badado pelo que eu estou vendo Esse aqui é o Luxury Sedans, o Super 8 Remi, é um Luxury Sedans Mano, esse é o mais badado do jogo galera Esse é o carro mais badado do jogo Olha esse carro velho, meu Deus E temos aqui o carro que eu quero comprar, que é o Cadillac XLR Galera, esse carro aqui eu acho ele muito interessante, tá? Já vi um pessoalmente, é muito bonito esse carro pessoalmente, é bem exótico E ele eu acho que seria a melhor compra Temos aqui também a SL500 E também temos o Fenton, né mano? Que é o carro que a gente já comprou aqui na série, já temos esse carro Mas vamos comprar aqui então o Cadillac XLR E vamos ver velho, o que que pega, o que que vira desse carro Vamos ver também se a gente vai tancar, jogar contra carros classe B com um carro classe C Mas galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo Compartilhando o canal com todos os seus amigos aí nas suas redes sociais Pra ajudar no crescimento Galera, tamo junto, só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês fazem Pelo canal e por mim E espero estar retribuindo vocês da melhor forma possível, beleza? Então vamos lá mano Body kit aqui Mano, eu tô... Ah... Isso aqui é legal cara, isso aqui é louco velho Isso aqui é louco, vamos ver agora Olha... Ah velho, vai dar pra... Nossa, ele vai ficar com quatro bocas de cano de descarga atrás Vai ficar bonito o automóvel cara, vai ficar bonito Cara, esses luxury sedans aqui sempre estão com quatro bocas de cano de descarga atrás E vocês sabem que eu sou um fanático, né? Eu já ia falar uma frase aqui que vocês iam me zoar Não vou falar galera, eu vou ficar quieto Porque velho, vocês vão ficar zoando Vocês vão falar Vibre, tu é Ah, Vibre, tu é E tá Pelo amor de Deus galera Pelo amor de Deus Temos aqui os aeropólios Esse carro não combina com o aeropólio Tá galera, então nem vou colocar o exhaust Eu não tenho coragem de trocar esse exhaust aí Que eu acho que ele já tá maravilhosamente lindo no carro E agora chegou a parte que mais... Uma das partes mais importantes Ou a parte mais importante Porque a roda, ela simplesmente muda o carro Galera, ela muda o carro E essa roda aqui eu nunca coloquei em carro nenhum Mas eu não... Ah, essa aqui eu acho que vai ficar louca Essa aqui eu acho que vai ficar louca Vocês botam fé galera também? E depois eu tô devendo pra vocês também o vídeo Fazendo o teste Se pneu muda ou não A dirigibilidade aqui do jogo Eu tô devendo esse teste pra vocês Eu tenho que fazer galera Eu tenho que ver na verdade a melhor forma de eu fazer esse teste também Tem que ver se é realmente só jogando mesmo E tudo mais Que eu não sei galera Na minha opinião não muda Tem gente que fala que muda Outras pessoas falam que não muda Na verdade pra mim não muda Eu não acho que o jogo ia colocar uns pneus assim Pra mudar a jogabilidade do jogo O jogo não tá importando nem se o carro Tá... Mano, a física dele é totalmente badada galera Eu não acho que eles iam ligar pra uma coisa Tão mais tão detalhada assim Tá ligado? Em questão de pneu Não sei Posso estar errado? Posso Deixem aí nos comentários o que vocês acham Beleza galera? Mas eu vou estar sim fazendo um vídeo depois Vendo isso Tá... Então temos aqui esse cinza Velho Esse... Vocês sabem que eu tô gostando bastante de carro na cor fosca E esse cinza fosca Que no XLR Na minha opinião Tapa na cara Na minha humilde opinião Tapa na cara Tá... Já vamos colocar aqui a pinça de freio cinza também Tá... Nenhum não vamos colocar Nitro na cor azul Dá pra fazer um chrome delete no carro Deixa eu ver o que... É só... É só o emblema ali na frente E o XLR do lado né Vou deixar sem galera Não vou gastar milão nisso não Não é porque eu tô com bastante grana Que eu posso ficar ostentando desse jeito né velho Pelo amor de Deus Não vou ficar ostentando desse jeito não Apesar da gente tá com 841 mil E ainda vamos ganhar bastante dinheiro aqui nesse final de Club Race De Luxury Sedan E depois galera Depois tem que fazer uma livezinha arrumando a nossa garagem Ver quais casos que a gente veio comprar Pra jogar em Tóquio Porque finalizando a série aqui nas cidades convencionais do jogo A gente vai pra Tóquio galera Aí eu tenho que fazer umas votações aí Pra ver quais casos vocês querem que eu jogue lá em Tóquio Tem bastante conteúdo de Midnight Club 3 chegando aí galera Mano vocês devem tá achando Ah já tá finalizando o jogo e tudo mais Não Eu tô finalizando o jogo Mas ainda tem muito conteúdo E depois que o jogo finalizar por completo Tem muito outro conteúdo chegando aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também Então mano Fiquem tranquilos galera Vamos lá 200 milhas por hora que o carro marca né Nada demais É um carro que dá pra sentir o peso dele viu galera Dá pra sentir que o carro é bem pesado Vambora velho Tomara que dê tudo certo tá Tô fazendo isso aqui porque eu sei que vocês vão gostar De eu jogar com o carro com a CCC Vocês sempre gostam Que eu jogo com o pior carro disponível pra jogar Né mano Vocês sempre gostam Então por isso que eu já tô aqui pegando o XLR Que eu sei que vocês vão gostar demais Então por favor galera valorizem aí Tô me lascando por vocês tá Então valorizem aí deixando aquele like Deixando aquele feedback absurdo Comentário Tudo que tem direito aí pra valorizar o trabalho Beleza Vambora Deixa eu ver onde tá mais perto Esse aqui tá mais perto Já vamos soltar Ah lá Olha o carro ficou de bosta Ele virou ali Mano Ele deu uma curva ali agora Que eu pelo amor de Deus Mano Diregibilidade do carro aparentemente é boa Viu Tô achando que eu vou gostar desse carro galera E o pior é que eu tô achando Que eu vou gostar desse carro mano Ah velho Aí eu fico muito feliz Então faltam aqui Cinco coriditas Galera Cinco coriditas Vamos tentar fazer tudo aqui no vídeo de hoje Todas bem tranquilo Sem Ah o problema é esse né Mas o nosso carro de longe é o mais bonito Não é por nada não galera Mas o nosso carro de longe é o mais bonito Velho Tô completamente apaixonado com esse carro Fala a verdade Tá lindo demais Todos os lookers sedãs que a gente fez é lindo demais A SL500 Linda demais CLS55MG amarela Linda demais XLR Lindo demais Tô gostando de todos até agora E vamos ver se ele cola pelo menos as 200 milhas que ele marca Vamos ver se ele consegue colar né E pelo jeito ele tem agro também Já era de se esperar né Ai velho Eu dei uma A curvinha aqui Eu apertei um botão Que não era pra apertar Pelo jeito ele tem agro Porque não tá carregando com o tempo Tá carregando com batida E quando carrega com batida Porque vocês já sabem né É super totó Pum Não deu pra passar ainda Vai Pressão Toma Abacalhei o cara ainda Deu um totózinho Aquele totó de leve Como quem não quer nada Tá ligado galera Vocês botam pé nesse totó que eu tô falando Aquele totó Como quem não quer nada Mas quer abacalha pra caramba Ah Vando Brian Como sempre Já fomos batizados aqui Nosso XLE já foi batizado O cara ali também já foi batizado Ele queria até atrapalhar a gente Mas não conseguiu Agora já que tá no final da corrida Podemos soltar um nitruzão aqui Temos já um super totó carregado Se passarem a gente Só não vale capotar né Vou usar o agro aqui O super totó Beleza galera Primeira corrida aqui Sem problema algum Já chegamos aqui com o pé na porta 14k na nossa conta Deposita aí que é nós Vamos pro próximo Sem perder tempo Galera Tô frenético Tô frenético Que é 18k Essa corrida Vamos recuperar toda a grana Que investimos aqui No Cadillac XLR Olha lá Essa aqui a gente já vai jogar Ah Esse carro que a gente vai jogar No final do Club Race Esse carro que a gente vai ganhar No final do Club Race Galera Se eu não me engano é ele Se eu não me engano Não tenho certeza que é ele Tá Uma CL Não sei que carro que é na verdade A gente vai ter que ver E vamos testar Com certeza tá Vamos testar Vamos deixar ele espetaculoso Tá Vambora mano Ai 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 Bateu Toma trouxa Vai tomar Mas você tá vendo Na reta Os caras tá debulhando a gente Velho Na reta os caras tão debulhando Ai 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 Segura É perdemos Perdemos Vamos tentar pelo menos Ficar em terceiro aqui Pra ganhar uma grande Mas o final do caminho ali A gente pegou um caminho Completamente badaros Mas eu tô percebendo Que na reta Os caras tão acabando Com a gente galera Não tá tendo um jeito De trocar Na reta Tá Na reta Tá complicado Eu vou ter que dar um jeito Tem que soltar em litro mesmo Na reta Não vai ter jeito Não vai ter como Mas vamos tentar aqui No final ali Velho Eu tenho que ver Um jeito bacana Ah gente Ah mano O melhor caminho É pra esquerda Aqui galera Esse caminho Que a gente tá pegando Aqui realmente É completamente Badaros É por aqui Melhor caminho É por aqui Mas o cara Ainda pegou Um caminho Ainda melhor Vambora Vamos tentar Buscar ele Aí Só não vale Capotar Nossa Mano Foi quase Mano Simplesmente Galera Por sete milésimos Mano Do céu Mas tamo quase Tamo quase Agora eu vou pegar O mesmo caminho Que ele pegou Que na minha opinião É o melhor caminho É aqui por fora Né Ah Já comecei Tomando um totó Então criminoso É isso Então agora Além de usar carro Melhor que o meu Vocês vão jogar Com um totó criminoso Né Tá bacana Tá bacana Vamos aqui por fora Então Ali ó Você tem que seguir Esse carro aqui Esse carro Que ele tem a manha Ele entende Dos Paranauê Ali ó Velho É isso Então vamos soltar Um litrozão E pegar a pressão dele Vai pressão Olha Mas olha a dificuldade Mesmo com pressão Vocês viram Ai Ignor Vocês viram A dificuldade Pra passar o cara Mesmo soltando Pressão Mano Então realmente Galera Não tá fácil Não Olha Morreu aqui Na arrancada Não deu pra pegar Pressão Aí foi o pior Cenário que tem A gente não conseguiu Arrancar direito E não conseguiu Pegar a pressão Pra recuperar Arrancada Bosta Mas em compensação Ninguém pegou O caminho bom Que a gente vai pegar Aqui Pelo menos isso Ninguém pegou O nosso caminho Maravilhoso Que aquele Ah velho Sai cá Azul Nossa Ele tomou um super Pegou sim Ah não Vando Brian Ai meu Deus Tô em primeiro aqui ainda Mas os caras vão chegar Os caras vão chegar Ou não Ou não É nossa Entrega o dinheiro Que é nosso Boa velho Caramba Agora foi aí Em 14 mil Não 44 milésimos Galera De diferença Nossa senhora Liberamos até aerofólio Liberamos até aerofólio É isso Bora lá E galera Depois desse club race Vai faltar apenas O club race de chopper Se eu não me engano Vai faltar só o club race De chopper Pra finalizar aqui As cidades convencionais Do jogo Vai faltar só o club race de chopper Aí sim Tamo lá Tamo chegando Tamo chegando Boa Olha lá Olha lá Tem um XLR amarelo Olha como é que essas cores Ficam legais Mano As cores foscas Nesse jogo ainda Que espetaculosas Vambora Circuito Então podemos Abusar Podemos abusar Aqui do litro A palavra quase Que não sai Mas a velha é trem Olha Ele tá guinando Ele guina de um jeito Que não dá pra voltar Rápido Tá ligado Pra você voltar Você tem que dar restart Porque ele perde o controle Ele dá uma guinada E a guinada Acaba com o K Dei um totózinho aqui no amarelo Na verdade eu queria pegar Era pressão Não conseguimos pegar E o problema de San Diego É que tem o trem E esse trem Meu amigo Eu já tive pesadelo com ele Olha o trem Olha o trem Já tive muitos pesadelos com ele Tenho que ser sincero Pra vocês A guinou Tá vendo a guinada dele É cabulosa Não é qualquer guinada É a guinada Vai Pum A guinou de novo É Ele tá É guinada com a explosão É a combinação Perfeita É a combinação Que todo mundo quer Guinada com a explosão Show cara Perfeito Pega pressão Eu não tô conseguindo Pegar pressão Vai pressão Ah Hilux coisa de bosta Ainda que ali Que ali Bateu ali Ela capotou Cabulosamente Ela deu um 360 No ar Tá Olha o ônibus Ó Ó Tá Já vamos aqui Pra última reta Da volta Temos que se abusar Do niter Aqui nessa reta Então Ah Achei que aquele cara Do Midnight Club 2 Se era o Viper Do Midnight Club 2 Mas não era não Porque ele tava dirigindo Mais agressivo Geralmente Ah Olha a distância Que a gente tá dos caras Velho Boa Agora a polícia Abacalhando A polícia de novo Sempre é em San Diego Que a polícia Vem abacalhar Também É sempre em San Diego Mas não vai tancar Não Já bateu Já ficou pra trás E agora a gente tá Também com a vantagem Cabulosa Vantagem muito Monstruosa Mas a polícia Não se dá por vencida Tá Ela ainda tenta chegar Mas não vai conseguir Galera nossa Mais uma corridinha aí Finalizada Com sucesso Cara Beleza 19k Já chegamos na casa Dos 900 mil aí De novo Cara Estou mais tranquilo agora E vamos ver Ah Faltam mais duas corridas A gente fez três Faltam mais duas Quanto que essa aí Vai dar pra gente 16k Tá bom Tá bom Dava pra ser melhor Dava pra ser melhor Mas 16k Não é de se reclamar Não Não é de se jogar fora Né mano Vamos lá Só vamos Ah essa aí Ela tá meio com preguiça De dar largada Se ele deu uma largada Com uma mão só E agora a gente vai jogar Contra os melhores Bluquer Sedans do jogo Galera SL55 AMG Tá Estamos jogando aqui Com o carro classe C Contra os melhores carros Classe B do jogo Na minha opinião SL55 AMG É um dos melhores carros Pra... Esse carro guina muito Esse carro guina... Ah é SL500 Velho Não é SL55 AMG não É SL500 Tá Menos mal Menos mal Só que ainda continua sendo Um carro muito bom Né Ah Tô tentando O cara tá me dando totó Esse carro guina muito Pega pressão? Não consegui pegar pressão Olha o trem aí Me ajudando Agora o trem Me ajudou Finalmente A mão que dá É a mão que tira Né galera Então beleza No meu carro Já tá acabando a corrida Agora que eu vi Agora que eu vi Que a corrida tá acabando Meu carro guinou Ainda dava pra ganhar Porque o wing guinou Só que eu não consegui ganhar Porque o meu também guinou Né Mas ganhamos aqui Vamos ver quanto a gente vai ganhar Pra ter ficado em segundos 5 mil Valeu 5 mil por 26 segundos De corrida Valeu Agora vamos Essa corrida é aquela Minúscula É aquela minúscula Que acaba rapidinho Então já vamos Dar um totó aqui Tem que ficar esperto Com aquele trem Mano Aquele trem lá Realmente avacalha Ah velho O cara tá soltando Muita Olha o totó Que eu tomei Pegou no trem Toma Mano Aquele totó Me salvou Posso falar pra vocês Que aquele totó Me salvou Porque era pra eu ter Ficado no trem também Mas aqui Vando o Brian Me atrapalhando Mas mesmo assim A corrida é nossa Mano Mas caramba galera Aquela Aquele Mano Aquele totó Me salvou Vocês pensaram nisso Se não fosse ele Eu tinha batido Naquele trem 10 de 10 E agora a última corrida Vai dar aqui pra gente 15k E no final das ações A gente vai ficar com 930 mais ou menos Tá ótimo Tá ótimo Então tá aí galera E essa corrida A gente vai jogar Só com um carro Igual o nosso É tudo carro igual o nosso Pelo menos é classe C Contra carro classe C Nessa corrida aqui Pelo menos uma Com pressão Ah eu não tô conseguindo Pegar pressão Eu não tô conseguindo Pegar pressão Galera Meu Deus do céu E até agora Eu não vi Se esse carro aqui Ele cola As 200 milhas Sem nitro Pelo jeito Não deu pra ver Isso ainda Ah essa aqui Essa corridinha É difícil É aquela corrida Que eu sempre tenho Dificuldade Mano Sempre eu tenho Dificuldade nessa corrida É impressionante Oh Beleza Solta o nitro Ai velho Esse carro Não é muito controlável Quando acontece Alguma coisa assim Ele não é estável Tá ligado Ele não é um carro estável Ai Guinou Ele dá guinada Até sem bater em nada Pra vocês terem ideia Velho No início Até que eu tinha gostado Da dirigibilidade dele Ele quando não tá acontecendo Nada Ele tem a dirigibilidade Boa Só que mano Aconteceu qualquer coisa Acabou velho Já era Perdeu o carro Aqui tem um carro Colado na gente A gente tem que estar Com duas Dois super totós Aqui Prontos pra soltar Vamos lá Nitro O cara tá colado É pra cá É pra cá É nossa É nossa Finalizado O Club Race De Luxury Sedans Com sucesso Com o carro Classe C Galera Aí Sim hein Merece o like E ganhamos CL55MG Que realmente era o carro Que eu tava achando Que a gente ia ganhar Parece ser um carro Muito bom galera Depois a gente pode testar Ele aí na live É mano É um carro muito luxuoso Não deve andar Daquele jeito Eu não sei se esse carro É classe C Ou classe B Tá por ser Um 55MG Me leva a crer Que é um carro Classe B Porque todos os carros 55MG Andam um pouco mais Que o normal Se ele fosse 500 Aí eu achava Não ia andar tanto Mas realmente galera Só falta aqui O Club Race De Chopper Pra gente fazer agora Ah tem o de Muscle Car Também Temos o de Muscle Car Também Velho Então falta aí O de Chopper E o de Muscle Car Nos próximos vídeos A gente vai ver O que vai acontecer Né galera Cenas aí Para os próximos capítulos Vamos lá na nossa garagem Então Ver o troféu Que a gente ganhou Né Nesse Club Race Cadê a criançona Tá aqui É um carro Classe C Eu achava que era Classe B Por ser Um 55MG Velho Mas as barrinhas Delas são muito maiores Que a do nosso Cadillac XLR Pelo menos Um carro badaros Vamos ser sinceros É um cupezão luxuoso É uma classe S cupê É o máximo de luxo Que a Mercedes tem Num sedã cupê De duas portas Eu acho que é uma proposta Que não tem nada a ver Então o sedã luxuoso É para ser quatro portas Não combina um sedã luxuoso Com duas portas Se o cara quer mais esportividade Ele pega um esportivo Mas beleza galera Tá aqui o carro Então vamos ver quanto ele vale 112 mil meus amigos Temos uma joia na garagem Vale uma grana boa Depois a gente vê O que a gente vai fazer com ele Beleza Mas o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Galera Espero que vocês estejam gostando Do conteúdo aqui do canal Por favor Valorizem o trabalho Deixando aquele like Se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Para não perder Nada que eu venha postar aqui Beleza Compartilhe também o canal Com todos os seus amigos Nas suas redes sociais Para ajudar no crescimento Galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Mano Fui